E aí galera, beleza de nata com vocês com mais um vídeo, estamos aqui no GTA V e hoje mais um vídeo galera de desastre natural Bom, como vocês podem observar aqui, estamos no condicionamento aqui próximo do aeroporto porque as autoridades avisou para as pessoas saírem da cidade o mais rápido possível Porque há risco tanto de terremoto quanto de um furacão, isso gerando um terremoto pode gerar um tsunami Então a gente está aqui, vai chegando, vai chegando e praticamente a fila aqui para as pessoas saírem de Los Santos está ficando maior, está complicado né Mas enfim, a previsão não é para agora, caraca velho, o que é aquilo ali? Ohhhh Peraí É um tornado Minha nossa Caraca Não é possível Nossa Que isso galera Tá suando os carros tudo Sai Ohhhh Tá suando Caraca Peraí, peraí Deixa eu sair, deixa eu sair Sai da frente Caraca, o tamanho do tornado velho Olha aí, você tá passando Nossa Nossa, tá lagando demais Sai da frente gente Sai da frente Sai da frente Porque eu fiquei parado para esperar velho Para olhar Não, o cara do tornado vai me pegar velho Sai, 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 sai Ohhhh As pessoas estão Meu amigo Meu amigo Uh Sai da frente Sai Eu tô preso Se eu sair vai ser pior velho Se eu sair do carro vai ser pior Sai da frente gente As pessoas abandonaram seus carros Meu amigo Caraca galera, olha isso Sai 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 Olha os bombeiros Meu Deus Vamos sair daqui velho Vamos sair daqui Vamos sair daqui Ohhhh Ele tá ali velho Nossa Ele tá subindo tudo Tornado Calma, 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 calma Ui Eu fui puxado Uooooooooooooooooooooooooooooooool Caraca Carro capotou Não sai Não sai, não sai do carro Não sai do carro Não sai Tonha Não sai Tonha É a Tonha né Caraca velho Não sai daqui galera Tá muito largado velho Uooooooooooooooool Não Tem sim negativa E se jogado na água Não Não Olha o tamanho do tornado velho Meu carro já tá... fumando Eu for choquei meu Deus do céu Caraca olha o tamanho do tuh lindo Véio Onde estaque eu tô? Nossa Olha onde eu fui jogado O carro tá funcionando ainda, galera Vamos tentar fugir Nossa, ele lascou Peraí, vou ter que sair desse carro aqui, véi Vou ter que sair desse carro Vamos pegar outro carro Vamos pegar outro carro Cara, tá tremendo demais, véi Vai explodir, vai explodir Corre, corre, corre Nossa, tá muito lagado, véi Explodiu o carro Caraca, ela morreu Bom, galera, vamos fugir Infelizmente a Tonha Morreu, véi Eu consegui sobreviver Olha aí, cara, as ambulâncias Não vai não, não vai não O tornado é muito grande Caraca, moleque O que eu faço, véi? Mano, eu não sei Acho que eu vou roubar um carro aqui, véi Caraca Caraca, temos que sair Temos que sair da cidade logo, véi Corre, corre, corre Caraca Caraca Meu Deus, tá acontecendo Tá tremendo Caraca Caraca, galera Tá tremendo Meu Deus Meu Deus, é um terremoto, véi Meu Deus, é um terremoto, véi Levanta Caraca, as pessoas Levanta, levanta, levanta E agora, meu Deus do céu Olha isso O que é isso? O que tá acontecendo? Caraca Tá tremendo muito Olha os carros Olha isso, olha isso Levanta Levanta, Franklin O que é isso, cara? Olha isso Aí o carro vai passar em mim Sai, sai Sai Caraca, que absurdo Tá tremendo, galera Tá tremendo Levanta Preciso de abrigo Preciso de abrigo Caraca, velho Tá tremendo demais Ai Meu Deus, caí Caí de novo Eita Calma Segura aí, irmão Segura 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 Segura, cara Ai, caí também Parou, galera Parou, parou Respira, cara Respira Parou de tremer Ih, mas esse aqui Ih, maluco Esse aqui é um dos cachaça Aí Eu não sei se é terremoto não Caraca Cachaceiro ali, velho Como é que vai segurar? Sem terremoto já cai Imagina Com terremoto Caraca, velho Eu vou Mano, eu vou fugir Eu vou roubar um carro, mano Eu vou roubar um carro Vai escapar aí, mané Sai daí, sai daí Vambora, vambora Vai na frente Vamos lá, vamos lá Vambora, vambora Galera Foi um tremor muito forte Eu não sei qual é A magnitude do Do abalo Caramba Meu Deus Sai da frente Sai da frente Não sei qual é a magnitude Do abalo O que isso pode ter causado Caraca, velho Caraca, começou a tremer de novo, velho Oh my god Caraca, sai do carro Sai do carro Levanta, levanta Que isso Olha a cidade, velho Nossa, mano Destruiu tudo aqui, velho Caraca Preciso Caraca Caramba, mano Levanta Levanta Minha nossa Eu vou entrar aqui, velho Vou procurar abrigo Olha isso O prédio caiu Tá tremendo muito ainda, mano Caraca O que que aconteceu, velho Como pode Um terremoto E um Tornado Ao mesmo tempo Vamos subir aqui, galera Tá tremendo demais Tá tremendo demais Segura, Frank Segura 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 Caraca É muito perigoso É muito perigoso Ficar lá embaixo, velho Vou subindo Esses prédios aqui Caramba Tá tremendo demais Ainda, velho Segura Cacete Levanta Vamos abrigar Aqui no prédio, velho Não dá pra passar ali Tá tudo caído Sobe 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 Nossa, mano Eu machuquei Sobe 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 Vamos lá Tá dando pra segurar Do jeito que dá aqui, mano Sobe Franklin Minha nossa Caraca Eu tô escutando as pessoas gritarem Nossa Aqui já tá muito alto Se eu cair aqui Danou-se Vamos lá, galera Eu preciso Uma parte segura aqui, velho Desse prédio Tá tremendo demais, mano Peraí Segura Caramba Vamos continuar subindo Parou de tremer Cara Mas eu não sei se Se isso Dá acesso ao prédio Eu tô subindo aqui faz um tempo, mano Ali o prédio caído, velho Eu não sei se Se eu tenho acesso aqui O Ah, acho que aqui dá Aqui dá Parou de tremer Parou de tremer Caraca 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 Que que é isso, velho Peraí Meu Deus Meu amigo É um tsunami, cara O terremoto gerou um tsunami Caraca Moleque Olha isso Oh my Caraca Olha isso E agora, galera Que que eu faço Meu Deus Tem pessoas se jogando É isso, velho Dos prédios ali Que caiu Caraca Olha o que o terremoto fez, velho O tornado O tornado passou Galera Eu não sei o que fazer, mano Não sei se eu desço Tem um helicóptero Sobervoando ali Não sei se dá pra subir mais Caraca A cidade tá toda alagada, mano Tá ficando de noite já, ó Olha isso Ó, é dali onde eu vim, ó Aeroporto de Los Santos Fica ali A ponte lá, ó Aeroporto de Los Santos Fica ali Foi dali Foi em cima do Ali que é o estádio, né Onde eu caí com o furacão Caraca O maior desastre Já Acontecido Furacão Tsunami E terremoto Juntos, mano E eu tô preso aqui agora O ilhado Se eu fosse subir lá Eu Não ia dar pra subir em cima do prédio Bom Resta esperar Ajuda Resta esperar Ajuda aqui Caraca, mano Tá ficando de noite já Bom Eu vou aguardar a ajuda Só eu tô aqui, véi Só eu tô aqui Bom, galera, ó Tamo sobrevoando aqui, ó Ao desastre Olha isso Como é que ficou, véi Tamo aqui com o helicóptero da Força Aérea Em busca de Sobreviventes Mano Olha o aeroporto ali, véi Ali, ó Dá um ligo Caraca, moleque Terremoto foi muito, muito forte E derrubou muita coisa A ponte aqui, ó Olha o estádio Alagado Meu amigo Aqui é o centro da cidade A água não chegou Chegou Olha, algumas pontes Não tamo Não sabemos se tem Vítimas aqui Tem pessoas ilhadas Nos prédios Olha só Onde a água chegou Vamos sobrevoar aqui Sobrevoar Ó, tem outro helicóptero aqui Sobrevoar Ó, o prédio onde caiu Vamos ver se tem pessoas lá em cima Muita fumaça aqui, ó Vamos lá Vamos olhar aqui Ó, acho que eu tô vendo uma pessoa Ih, tem uma pessoa ali, ó Tem uma pessoa pedindo ajuda ali, ó Vamos ver Ali, 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 ó Vou tentar pousar aqui Pra salvar ela Já vi você, caboclo Caraca Pouso de risco aqui Pra salvar uma pessoa Muito bem Vem Vem, vem, entra Salvamos uma vítima Vambora Bom, galera A gente vai ficando por aqui Conseguindo salvar uma pessoa Mano A agulha ficou feia aqui, cara Ó, onde até chegou a água aqui, ó O shopping Bom, é isso aí Se gostou, clica no gostei Compartilha Se inscreve no canal Obrigado por assistir Até uma próxima, galera Fui